Ora pois, neste momento eu quero falar acerca da autoaceitação, uma coisa fundamental para podermos ser feliz. A autoaceitação é basicamente eu aceitar-me a mim mesmo, tal como sou. Aceitar que não tenho de ser como os outros são. Aceitar a minha própria alteridade, a condição de ser diferente dos outros. Eu não sou, nem tenho de ser, ou qualquer pessoa, aquilo que a cultura diz que sou, aquilo que a sociedade diz que sou, aquilo que os políticos dizem que sou. Eu sou aquilo que eu sou. Eu sou aquilo que eu sou dentro daquilo que se pode chamar identidade, que é a súmula de todas as características individuais, e eu sou aquilo que eu sou dentro daquilo que se pode chamar de essência, que é aquilo que faz com que eu seja exatamente aquilo que eu sou. Eu sou a minha energia original. Se há coisas, se há alguma coisa que a pessoa precisa de fazer para poder ser feliz, eu repito, é aceitar que é aquilo que é. Aceitar que é diferente. E também aceitar os outros tal como são. É interessante que a grande parte das pessoas que não aceitam os outros tal como são, também não aceitam a si mesmo tal como é. Há sempre essa sintonia. Não pode haver julgamento para uma pessoa aceitar a si mesmo tal como é, aceitar os outros tal como são. Uma pessoa não pode julgar, não há certos ou errados. É como é. E para isso é importante, não só a aceitação, é importante a autoconsciência. A pessoa tem consciência daquilo que é. A pessoa ser autónoma, no sentido de... o autónomo é aquilo que dita a lei a si mesmo. É aquilo que dita a si mesmo que tem de ser, e deve ser, exatamente aquilo que é. É a sua própria lei. Faz as suas próprias leis. Tendo um determinado sentido, como é óbvio. E se há coisa que na era passada, isso não aconteceu, foi as pessoas aceitarem-se tal como são. Uma só não aceitar tal como é, traz consigo doenças psicossomáticas. O próprio sistema imunológico começa a ficar disfuncional, começa a trabalhar mal. A pessoa não gosta de si, a pessoa rejeita-se. Aquele que não se aceita tal como é, faz duas grandes coisas. Revolta-se. Rejeita-se. Se calhar faz três grandes coisas. E não se perdoa. Aquele que não se aceita tal como é, não consegue ser tal como é. E se não consegue ser tal como é, não consegue seduir. E por isso, a autoaceitação deve ir sempre a par com a autoconsciência. E para isso, uma só deve fazer o quê? Deve meditar. Porque a meditação, tal como eu digo muitas vezes, obriga a pessoa a centrar-se em si mesma e obriga a pessoa a centrar-se no presente. Se a pessoa não medita, se a pessoa não faz processo de interiorização, a pessoa nunca poderá ter consciência daquilo que é. E não saberá aquilo que é. A pessoa torna-se escrava daquilo que os outros dizem que nós somos. o que ela própria é. Quando uma pessoa não tem capacidade para se afirmar o autoestima, e a importância da autoestima também, para a autoaceitação, a autoconsciência, está tudo ligado. Quando uma pessoa não consegue dizer a si mesma aquilo que é, não consegue aceitar dentro de si mesma aquilo que é, a pessoa permite que os outros se imponham, permite que os outros se digam, permite que os outros sejam autoridades para dizer aquilo que a própria pessoa é, para dizer aquilo que nós somos. Quando há um vazio dentro de mim, e a minha mente vai naturalmente tentar te aparecer vazio, quem está a pensar vazio é o outro. Portanto, se o outro disser que eu sou escravo, eu sou escravo. Porque eu não sei aquilo que sou. E porque eu não aceito aquilo que sou. E ninguém é escravo. Cada pessoa é um Deus. Cada pessoa tem um Deus dentro de si. Cada pessoa cria a sua própria realidade a partir de si mesma. Liberdade, a priori, todos nós temos, porque todos nós temos princípio livre, todos nós temos livre-arbítrio, nós fazemos escolhas. Agora, ser livre no sentido de aceitar-se algo como é, ter autoestima para afirmar a sua própria liberdade, para sempre tentar satisfazer as expectativas que os outros possam ter sido, sem andar sempre a mendigar a atenção e reconhecimento, ser livre para não se sujeitar à escravatura que é não saber quem é e permitir que os outros digam e dominem, permitir que os outros sejam senhores da própria vida. Se a pessoa não tem liberdade para afirmar aquilo que é, a pessoa é um escravo. E por autodeterminação. Portanto, em termos de autoaceitação, isto é fundamental. A pessoa tem de aprender a aceitar-se tal como é. E a vida começa a dar sinais. O nosso corpo começa a dar sinais. Há doenças psicossomáticas de quem não se aceita tal como é. E a pessoa deve estar atento a isso. E a pessoa precisa-se aceitar a si mesma para poder ser feliz. A pessoa precisa ter consciência daquilo que é. E não ficar à espera, porque é muito mais fácil, confortável, que os outros digam aquilo que a pessoa é. Os políticos, a sociedade, a cultura. Porque é mais confortável. Uma pessoa assim não tem data, não tem de ter trabalho a conhecer-se a si mesma. Aquela máxima. Conhece-te a ti mesmo e começarás a dizer. Conhece-te a ti mesmo enquanto o princípio socrático-platónico também. Uma coisa básica que uma pessoa precisa de compreender é que nós temos de parar de procurar conforto emocional nos outros. Não são os outros. Temos de parar de depender, este é o sentido, de depender emocionalmente dos outros. Não são os outros que nos têm de aceitar, para nós nos aceitar tal como somos. Somos nós que temos de aceitar nós mesmos. E depois, pouco importa, quando uma pessoa se preenche a si mesma com aquilo que é, pouco importa o que os outros gostam, não gostam, aceitam ou não aceitam. E nos respeitemos nos outros. Agora, a pessoa tem a obrigação, cada pessoa tem a obrigação, tem o dever para consigo mesmo, é um dever individual, individualista, aí está, de se aceitar tal como é. Simplesmente assim. Quando uma pessoa começa a rejeitar-se a si mesma, a revoltar-se consigo mesma, a pessoa começa a autoboicotar-se. Começa a viver um suicídio lento ou rápido, porque a pessoa não se aceita tal como é. A pessoa não aceita que não tem de ser como os outros são. Há muitos génios mortos, entre aspas, génios falhados, e para mim todas as pessoas são, têm um potencial de génido em si, porque não aceitam que são diferentes. Não aceitam que não têm de ser como os outros. Aliás, não compreendem que têm de ser diferentes. Nós não temos de ser iguais aos outros. Nós temos de ser diferentes. Agora, não é diferente por si só. É diferente conforme a própria essência. Essência, a definição filosófica é aquilo que faz com que algo seja exatamente aquilo que é. Neste caso, aquilo que é, não sendo outra coisa qualquer. Ser conforme aquilo que se é, é uma necessidade. Necessidade é aquilo que faz com que algo seja de uma maneira, não podendo ser de forma diferente. Nós temos de aprender a ser nós mesmos e aceitarmos tal como somos, e não ficar à espera que os outros façam isso para termos conforto emocional. Nós temos de nos alimentar de nós mesmos. Nós temos de ser autocratas, nós temos de fazer uso do poder que nós temos de inerente, que é a liberdade, que é uma autoestima. Uma pessoa só perde a autoestima quando a pessoa se centra de fora para dentro. Então, a pessoa deixa de gostar de si. A pessoa tem de gostar de si. A pessoa tem de se amar a si mesmo, para poder aceitar tal como é. Tem de se amar incondicionalmente, sem colocar condições. Não tem de ser como o jútexão para se amar a si mesmo. E a meditação potencia isso. A meditação é a condição de possibilidade e necessidade para isso. E é interessante, quantas pessoas é que vocês que estão a ver, que conhecem, que meditam. Agora reflitam. Quantas pessoas é que se aceitam elas mesmas? Uma pessoa que não realiza processo de interiorização, uma pessoa que não medita, nunca poderá ser uma pessoa que se conhece a si mesmo, uma pessoa que gosta de si, uma pessoa que se aceita tal como é. Puramente. Pois já há vários níveis. As pessoas não fazem isso, mas já têm um bocadinho mais de autoconsciência, gostam mais de si, já vivem o seu dia-a-dia, fazem aquilo que gostam, não ligam tanto àquilo que os outros pensam. É uma questão de centragem. Uma autoaceitação é uma questão de centragem. A autoestima é uma questão de centragem. A auto-centragem em si mesmo. A autonomia é uma questão de centragem. Daí a importância do individualismo, que é a centragem do indivíduo na sua própria individualidade. Para poder afirmar exatamente aquilo que acabei de falar. Autoconhecimento, autoaceitação, autoestima. Portanto, este individualismo é parte de uma filosofia terapêutica, uma filosofia de autoajuda. Nunca alguém poderá ser feliz sem se aceitar tal como é. Não pode ser outra coisa qualquer. Verdadeiramente. Ou pode afirmar um alter ego, pode afirmar um não-ser. Que é algo distorcido. Uma pessoa distorcida. Uma pessoa distante de si mesma. Uma pessoa que se anulou. Uma pessoa que é uma personagem qualquer. Que não gosta de si. Porque ninguém que é uma coisa e realiza outra coisa qualquer, e materializa outra coisa qualquer, consegue ser feliz. Nós temos de desamar a nós mesmos. Lembre-se aquilo que eu falei inicialmente. É uma enorme tendência. Quem não se aceita a si mesmo, não aceitar o auto como é. Tal como quem não ama a si mesmo, não conseguir amar o outro. É uma espécie de ferramenta. Imagina, uma pessoa recebe energia. Uma pessoa tem energia dentro de si. Eu tenho uma coisa na minha mão. Eu só posso dar a outra se eu já estiver na minha mão. Eu não posso dar uma coisa que não existe na minha mão. Não existe a priori dentro de mim. Não está a priori comigo. O amor é assim. É uma espécie de energia de transitividade. É, substancialmente, uma energia de transitividade, supermaterial. E eu não posso dar a outra se eu não estiver dentro de mim. Se não estiver a circular dentro do meu sistema energético. Não dá para fazer isso. E a sensação é a mesma coisa. A mesma ferramenta que eu uso para conhecer a mim mesmo, eu uso também para conhecer os outros. Se eu não conhecer a mim mesmo, se eu não me aceitar a mim mesmo, eu não conseguiria aceitar os outros também. E uma pessoa vive em conflito permanente. Porque aquele que não se aceita a si mesmo é naturalmente um ser revoltado. Um ser frustrado. Um ser insatisfeito. E depois vai projetar isso socialmente, relacionalmente. Que é por isso que a prioridade é a pessoa centrar-se em si mesma. Ficar bem para poder ficar bem com os outros. E o que é um indivíduo a centrar-se a si mesmo? Uma individualidade a centrar-se em si mesma? É ser individualista. Neste sentido terapêutico e filosófico. Temos de compreender isto. E daí, normalmente, o que eu faço é a ciência filosófica e a individualidade. Eu estudo a individualidade. O discurso acerca da individualidade. A ciência da individualidade. Dentro da atualidade que é a sua realidade material e supermaterial. Claro que, pronto, não dá para fazer tudo. Mas procuro ligar uma data de peça. Por isso que também está em subcategorias de desenvolvimento científico ou filosófico. Nós temos de aprender a olhar para dentro. E isso que não tem acontecido ao longo dos tempos. As pessoas estão sempre olhando para fora. E como há um vazio, porque uma pessoa está sem olhar para fora, pois uma pessoa tenta compensar com bens materiais e com aparências e estatutos. Uma pessoa pensa que é aquilo que tem, confunde-se ontologicamente, reduz-se ontologicamente àquilo que tem. E depois precisa ter muito para ser muito. Para se aceitar mais a si mesmo. Porque alimenta-se do reconhecimento dos outros. Daqueles que têm menos. Sente-se superior. O sentimento de superioridade parte sempre de um complexo de inferioridade. Aquele que se sente superior é sempre para aquele que... Eu sinto alguém. Quando eu percebo que alguém se sente superior tem aquele sentimento de superioridade, eu só consigo... A primeira coisa bem à cabeça é complexo de inferioridade. Falta de autoxima. Isto está a tentar compensar de forma inconsciente. Eu sei, à priori, que é uma pessoa frustrada e insatisfeita. Porque uma pessoa que está bem consigo mesmo, não sente necessidade de se sentir superior às outras, mas uma pessoa que está bem consigo mesma, ama-se a si mesmo. E como se ama a si mesmo, ama os outros. E como se aceita a si mesmo, tal como é, dentro das suas capacidades e limitações, ama os outros. Agora, não é aceitar-se a si mesmo no sentido de externação. Eu sou como sou, portanto não tenho que fazer nada para mudar. Não. O universo é constituído por mudança, por transformação. Mas o senhor deve transformar-se em algo melhor, algo mais feliz, algo mais harmonioso. Mas precisa de aceitar, tal como é. Não é? O senhor precisa de aceitar que é Deus. Que é um Deus. Um Deus, um Deus menor, vá lá, para poder afirmar o Deus que é. Cheio de amor, cheio de consciência, cheio de harmonia, cheio de paz. E cada vez, cada vez, cada vez mais e mais e mais, procurar transformar-se numa pessoa melhor, num ser melhor, mais amoroso. Para mim ser melhor é ser mais amoroso. Ser mais alegre, viver com mais harmonia, mais prazer. Aceitar-se a si mesmo, aceitar os outros. Nós temos que aprender a viver e deixar viver. Aceitar. Não há certos ou errados. Porque se a sociedade ocidental é doente, com certos ou errados, vem já de um gerquete, tipo de judaico ao cristão, de mandamentos. Não tem de ser assim. A pessoa tem de ser autónomo. Aitar a lei a si mesmo. E perceber que vai colher mediante aquilo que sonhar. E que vai atrair-me diante aquilo que a mandar. E que vai ser responsabilizado. O universo que depois estabiliza a sua escolha. Começou tendo a aprender a responsabilizar-se por as suas escolhas. Isso é ser livre. É interessante pensar a liberdade enquanto responsabilização pelas próprias escolhas. E se eu não gosto daquilo que eu colho, das consequências, eu transformo-me a mim mesmo. Centrando-me em mim mesmo. Mas a priori tendo-me aceitar tal como sou. Porque eu não tenho que ser como os outros são. Porque imagino. Eu viver como imés. Eu viver imitando. Sempre imitar os outros. Os outros estão num caminho de autodestruição. Eu vou-me autodestruir também. Os outros fazem coisas que no fundo já autodestruem. Se eu estiver sempre a imitar e não colocar em sua causa, eu entro na mesma corrente e destruo-me também. Quando um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. Portanto, eu para me responsabilizar pelas minhas escolhas, eu tenho de conhecer as minhas escolhas. Eu tenho de olhar para dentro. Eu tenho de aceitar tal como sou. Estava a falar em aceitação. O vídeo iniciou a chamar auto-aceitação, muito provavelmente. E já estou a falar em outras coisas para percebermos como está tudo ligado. Nós temos de ser os primeiros a aceitarmos tal como somos, assim simplesmente. É como é. E aceitar os outros, tal como são, naquele momento em que são. Exatamente aquilo que são. Tal como devemos aceitar o nosso passado. Não há perdão sem aceitação. Portanto, a auto-aceitação é uma das condições de possibilidade e necessidade para a felicidade. Aquilo que não se aceita tal como é, nunca poderá afirmar ou ser exatamente aquilo que é. E por causa disso, um enquadramento que é a sua essência, e por causa disso, nunca poderá ser feliz. Porque ninguém é feliz sendo outra coisa qualquer. Coisa qualquer. Não há maior bênção do que começou a ser ela mesma e colher os frutos disso. Mas o seu ser o que ela é, é uma abundância que as pessoas não conseguem imaginar. Isso é felicidade. Ser aquilo, ser, é felicidade. É abundância. Não tem nada a ver com compensações, não tem nada a ver com distrações egoicas. Portanto, temos de ser felizes. Temos de aceitar nós mesmos. Por agora, acho que é tudo. Desejo cumprimentos filosóficos. E antes de mais, se gostam do meu trabalho e gostaram dos vídeos, subscrevam o canal e acompanhem o meu trabalho. Portanto, um cumprimento filosófico.